Até abril deste ano, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, concluiu cerca de 676 bilhões de reais em obras. O número é recorde e corresponde a quase 96% das ações previstas para o período 2011-2014. São obras de infraestrutura nas áreas de energia, transportes, saúde, educação, saneamento e habitação. Os dados foram apresentados hoje e fazem parte do décimo balanço do PAC-2. De todas as ações previstas para o período de 2011 a 2014 dentro do PAC-2, 95,5% estão concluídas. O investimento foi de 675 bilhões de reais. O total autorizado pelo governo para o programa passa dos 870 bilhões de reais. Um recorde, como explicou a ministra Miriam Belchior em entrevista exclusiva à TVNBR. Nós já executamos 85% do total dele e o que nós executamos até esse momento é 41% maior do que todo o PAC-1. Ou seja, o PAC continua quebrando recorde atrás de recorde de execução e levando benefícios tanto para as empresas brasileiras quanto para a população brasileira. O programa Minha Casa Minha Vida entregou 1 milhão e 700 mil moradias que abrigam 6 milhões e 400 mil pessoas. O investimento passa dos 361 bilhões de reais. Na área de transportes, foram concluídas obras como duplicação de pistas em mais de 3 mil quilômetros de rodovias, o equivalente à distância entre Curitiba e Recife. Há obras em mais de 2 mil e 500 quilômetros de ferrovias. Foram concluídas 22 obras em portos. Em 12 aeroportos, foram 24 intervenções como reforma e ampliação de terminais de passageiros, pátios e pistas. Efetivamente, nós estamos colocando essa infraestrutura no século XXI, mas, sobretudo, nós estamos colocando essa infraestrutura em um novo patamar. Um patamar de conforto, um patamar tecnológico diferente. Na área de energia, entraram em operação 62 usinas eólicas, duas hidrelétricas e 33 unidades geradoras em duas usinas. No eixo Cidade Melhor, mais de 1.100 obras de saneamento foram concluídas. Na área de mobilidade urbana, 14 obras estão concluídas ou em fase final, como o trecho do metrô de Salvador e BRTs no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Curitiba e no Distrito Federal. Ajuda muito, cada um na sua faixa, ajuda para a segurança também de todos os outros motoristas e para nós, passageiros, fica mais rápido. Os investimentos feitos no Programa de Aceleração do Crescimento são possíveis segundo o Ministério da Fazenda, porque, apesar da crise internacional, a economia brasileira tem conseguido manter indicadores positivos, como queda no desemprego e inflação dentro da meta estabelecida pelo governo. Ao mesmo tempo, essas obras têm a capacidade de estimular o crescimento da economia do país. O emprego no Brasil tem crescido muito nos últimos anos, nos últimos 11 anos. Nós já criamos mais do que 20 milhões de empregos dentro do governo da presidenta Dilma, já são mais do que 5 milhões e, mesmo com esse patamar alto, na infraestrutura nós estamos crescendo o dobro. O ritmo de crescimento é o dobro do crescimento de todos os setores do país.